Boa noite. Chegou o momento de você relaxar. Então, ache uma posição confortável, relaxe, esqueça os problemas e se foque aqui na palavra de Deus, porque ela é a verdade e ela não vale. Enquanto você se acomoda, aproveita para já dar o like, compartilhar esse vídeo, amém? Salmo 43 Julga-me, ó Deus, e pleiteia pela minha causa contra uma nação ímpia. Ó, livra-me do homem enganador injusto, pois tu és o Deus da minha força, porque me rejeitas, porque sigo branteando por causa da opressão do inimigo. Ó, envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem, que elas me tragam ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então, irei ao altar de Deus. Adeus, minha demasiada alegria. Sim, sobre a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Porque estás tu abatido, ó minha alma, e porque estás tu inquieta em mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei, que é a saúde do meu semblante. E meu Deus, amém. E a playlist com todos os salvos, tá aqui na descrição, também no card. Dá play na playlist, deixa ela rolando. Tenha uma noite abençoada, só uma palavra de Deus. Amém. Que sua noite seja abençoada, e que amanhã o seu dia seja de grandes vitórias. Deus abençoe você e sua família. Boa noite. Boa noite. Obrigado.